Música Tem aí por todo o território nacional, é uma trepadeira bonitinha, a folha muito bonitinha, um verde escuro, né? E que é rico em constituídos como flavonoides e taninos. Ela é muito rica neles. E os seus benefícios são muitos. Entre eles, analgésica, né? Tomar e aplicar o guaco ajuda aí a diminuir as dores. Ela tem efeito anti-inflamatório para todos os tipos de inflamações, sobretudo das vias respiratórias. Ação antioxidante, né, Ana? Nossa! Que combate os radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce, combatendo o câncer, prevenindo o câncer. Ela é broncodilatadora, então ela melhora a nossa respiração quando estamos aí com doenças respiratórias. Com dificuldade de respirar, ela é broncodilatadora, melhora a nossa respiração. É considerado por muitos especialistas em plantas o maior é antitucígeno, né? É o que mais combate tosse. Uma das plantas que mais combatem tosse. Não é a única, claro. E ela não combate todo tipo de tosse, mas é uma que cobre muitos tipos de tosse, né? Bronquites, asmas, também ela ajuda no tratamento, né? É como cataplasma, né? Para picadas de animais peçonhentos. É utilizada para inflamações de garganta, inflamações de gengiva, né? Inflamações bucais, de um modo geral. Bochechos, gargarejos e tomar o chá. Nas gripes, resfriados, rouquidões, alergias e infecções de pele. Alergias respiratórias e alergias de pele. Problemas gastrointestinais, nos reumatismos. Ela também ajuda a melhorar a nossa imunidade, né? Estimula o nosso sistema imunológico. Atua aí nas rinites, na saúde da pele e dos cabelos. No sistema digestivo, ela é digestiva também. Ela é antidiarreica. Ela também, na desidratação, ela é uma proposta excelente aí de tratamento. Antimicrobiana, portanto, antibiótica natural. Nas acnes e também como anticoagulante. A gente destaca. Nem gestantes devem usar o guaco e nem pessoas com comorbidades. Sobretudo aquelas que utilizam de antitrombóticos. Sim. Porque ela também tem uma ação anticoagulante e pode favorecer, nesse caso, as hemorragias. Em geral, as chamadas plantas aromáticas, né? Isso. No caso do chá das folhas, que é o caso do guaco, é sempre... Assim, não é sempre. Mas a maioria dessas plantas é feita como infusão. A água fervente joga por cima da planta, tampa e espera esfriar. Música 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 Música